Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui no Terminal Taquera Estou vendo Hoje é dia 8 de 12 de 2020 Estou vendo aqui em Taquera Na estação Hoje é Taquera Estou vendo a Terminal Curta, comenta, compartilha Diz que like, maroto Tipo, se me pareceu danificação Que é Viva Filmmaker E siga, deixa aqui o like, maroto Tipo, compartilha aqui pro sininho E siga também nas minhas redes sociais Que é blog do Viva, cante, zane Pinterest, twitter, instagram Facebook, meu whatsapp Para com amizade É o 159988725 Estou aqui No Terminal Corinthians Taquera, esta chovendo Hoje é dia 8 de 12 De 2020 Agora estão 10 para 4 Mostrando um pouquinho Para vocês Daquera Aqui é onde entra os ônibus Que vem dos bairros Estou no Terminal Estou no Terminal com a Citaquera Lá em cima é o Estado Políntia Lá embaixo é a UPA Ali para ficar é Tecpatec Aqui é o Terminal Lá em cima onde passa o trem e o metrô Olha o sol voltando O maior que faz Marques e a chuva passageira Está vendo? O sol galerinha Gostaria de que me for Que você curta, comenta, compartilha, assiste, like, parota, que você pode me fazer aqui no canal recebemos de café, que é FIVA FILMAKER no YouTube e siga também no Facebook, Twitter Twitter, Instagram e o Whatsapp que é o blog do FIVA CANTISANI, meu Whatsapp para amizade é o 1599888735 até a próxima e fique com Deus que vou gravar mais para vocês fui